Quero agradecer aqui também ao nosso prefeito. Ao nosso prefeito por ter atendido as minhas indicações. Foram três, ou seja, por isso que eu citei que Vila Nova tem que ser com muita força de vontade, senão não passa. A prova disso é esse projeto de lei que está aí, que eu estou tentando criar o dia do distrito de Vila Nova, incluir ele no calendário de evento, é justamente por isso. Porque foi muito sacrifício para a gente conseguir. Não foi aqueles projetos rápidos, que nem o do Santa Amaro, que foi feito rápido às pressas e acabou deixando o Santa Amaro até prejudicado no final, porque não foi analisado. Mas Vila Nova foi. Cada divisa, cada ponto, teve uma reunião, teve uma briga. E graças a Deus nós conseguimos. Hoje, eu estou muito satisfeito com essa aprovação. O prefeito atendeu a minha indicação. Não sei se eu falo três, mas é uma só, é a mesma. O Conselho Municipal atendeu o apelo daquela comunidade. Já estamos tomando o resto das providências. Agora que o Ministério da Saúde, para terminar de acabar de executar lá e implantar. Mas eu fico muito agradecido. Hoje é um dia de muita felicidade, não só para mim, tenho certeza que para o presidente também, que é da nossa comunidade. E, diante disso, eu falei, eu queria assinar o cidadão honorário para o prefeito, Nail Teringe, porque os outros tentaram barrar isso. Hoje não. Hoje, Vila Nova, a equipe de ESF, ela faz o cadastro de cada morador que ali tem. Então, hoje, nós sabíamos quantas pessoas nós temos. Antes isso era travado, hoje não é mais. Então, ou seja, isso é transparência. Merece meu respeito, merece minha confiança. O secretário José Rafael de Saúde, o Linha já fez um agradecimento a ele aqui, eu vou fazer novamente. Ponderado. Um homem que, no meio de esforços, às vezes até é meio complicado, mas, no final, tudo dá certo. E ele tem um assessor, o Pedro Paulo, que eu também não poderia deixar de falar aqui. Muito competente. Está de parabéns. Então, gente, eu queria só partilhar com vocês essa alegria minha, uma alegria que é da minha comunidade, essa luta que vem já sendo travada, como eu disse, há longo tempo, e agora, graças a Deus, ela toma o primeiro passo para poder dar certo. Porque o primeiro caminho é no Conselho Municipal de Saúde. E hoje, nós temos um dos melhores Conselhos Municipais de Saúde da nossa região. Obrigado, Sr. Presidente. Eu que agradeço e também quero parabenizar o Gilson de estar falando isso aí, que era uma demanda nossa também, não só do Gilson, e um ganho da comunidade. Não é só o Gilson que foi atendido, a reivindicação dele, a comunidade foi atendida. E Deus já agradecer também a Cici Magalhães, que é presidente regional de saúde hoje, e já deixou bem claro que eles estão lá, pronto para criar essa unidade de saúde, que depende deles também, da aprovação deles lá. E já manifestou que nós podemos contar com o apoio da Cici. E quando a gente é uma pessoa de confiança e de conhecimento da gente, igual a Cici é uma pessoa trabalhadora, e nós conhecemos, eu fico muito feliz de saber que esse projeto não vai ficar parado na hora que sair daqui do Conselho de Saúde. E fico muito feliz com o prefeito ter aceitado, o Nelson, que é o presidente de saúde aqui de Manhã Sul, e as coisas vão acontecendo de acordo com as condições. Você tem um número suficiente e você vai encaixando. É igual passar a cidade. Não adianta eu falar que vou passar o Vila Nova Cidade. Isso não existe uma lei para nós emanciparmos o Vila Nova. Então, tudo é o momento certo. E o momento certo foi este de criação do nosso SF. Com a palavra, Pereadone.